Escute atentamente ao programa de hoje, porque as pessoas não se entendem quando falam como resolver a maior parte deste problema. Hein? Surdo, eu? Bem-vindos a mais um Papo Nerd Sem Censura. Olha, você não odeia ter que perguntar a mesma coisa mais de três vezes pra pessoa e no final você ter que concordar, sorrir e fazer de conta que entendeu? Só pra situação acabar logo, a pessoa solta um monte de sons desconexos e mesmo você deixando claro que não tá rolando de entender o que a pessoa tá falando, em vez dela tentar usar outro jeito, ela continua repetindo as coisas exatamente do mesmo jeito e você entendendo nada. Ou pior, ela vai ficando irritada como se a culpa fosse sua, por você não tá entendendo o que ela tá dizendo. Mais do que falar sobre problemas de audição, o tema desse Papo vai ser sobre comunicação. Algumas pessoas possuem problemas auditivos, ponto final. Nesses casos, as coisas ditas aqui realmente não devem ajudar. Se você sente dificuldade em ouvir as coisas numa situação favorável, aonde tudo tá sendo mais ou menos respeitoso em relação às regras que a gente vai citar no programa de hoje, então procure um fonoaudiólogo. Mas e nas outras situações? Aquelas em que talvez só um pouquinho de bom senso seja capaz de resolver a situação. O que eu tô dividindo com vocês aqui hoje é fruto de experiência própria. Meu pai era um músico e ele possui alguns problemas auditivos. Dessa forma eu acabei me interessando em correr atrás do plano de saúde pra poder verificar se de repente, de alguma forma genética, eu talvez fosse afetado por essa aparente surdez que ele apresentava. Quando eu comecei a conversar com o fonoaudiólogo, ele na verdade me esclareceu que muita gente sente dificuldade em entender o que os outros falam. E aí ele foi me explicando alguns dos principais motivos. Má dicção, falta de volume, falta de clareza. E um dos maiores vilões que uma conversa pode ter são os ruídos competitivos. Puts, Heitor, mas o que que é isso? A parte de clareza, volume e dicção, eu vou comentar um pouco depois quando o assunto for comunicação. Já o tal ruído competitivo é quando você acaba conversando perto de outros sons que costumam estar sempre lá, mas você normalmente não se dá conta e eles atrapalham um bocado. Conversar na rua, perto do trânsito, ou numa janela que fica do lado de uma obra, por exemplo. Falar com alguém em uma cozinha enquanto a pessoa está usando o liquidificador, ou lavando louça, ou até ouvindo rádio. Isso sem falar que tem gente que continua conversando com você e vira o rosto, sai do cômodo em que você tá, segue o corredor afora e continua falando. Aí quer que você entenda, né? Pode parecer que não, mas é bem fácil perder a linha de comunicação apropriada. Fique atento. Em relação à comunicação, vamos partir do simples pressuposto que comunicação é igual um transmissor, um meio, um receptor e uma mensagem que é codificada com um código que é comum para ambos. Nesse exemplo, eu sou o comunicador ou transmissor, você é o receptor, o nosso meio é a internet e a nossa comunicação tá sendo codificada dentro da língua portuguesa, por exemplo. Se qualquer uma dessas coisas for prejudicada, a linha de comunicação se perde e a transmissão da ideia não acontece. O transmissor, aquele que fala, ou pessoalmente, ou de repente via texto, é responsável por enviar uma mensagem o mais clara possível. Se eu começar a falar longe do microfone, as chances de você me entender vão ficando cada vez menores. Assim como se eu deixar sons externos começarem a entrar na conversa. Demora que a gente não vai estar mais entendendo nada. Em um vídeo, eu acabo tendo que ser mais claro mesmo. Porque não adianta se algumas das coisas que eu disser não forem entendidas por vocês, você aí do lado de casa, sentado no sofá, pode até ficar Eu, do lado de cá, não vou nem te ouvir e nem saber que eu vou ter que repetir a frase pra você entender. Então eu não vou me explicar melhor. Por isso eu tenho que tentar fazer direito da primeira vez. Agora, mesmo em uma conversa ao vivo, essas coisas estão todas presentes. Por isso são importantes. A boa dicção, o volume, a clareza. Eu tenho que falar com você nem cochichado, nem gritado. Porque os extremos estão em pontos onde ninguém atura, ninguém aguenta e não são benéficos pra ninguém. E sem esquecer que eu tenho que tentar usar a maior clareza possível. Os comunicadores que falam tudo enrolado, com um volume zoado e que no final o que eles estão dizendo mais parece um acidente de trem devem estar de brincadeira quando eles querem ser levados a sério e entendidos, né? No Brasil de hoje, parte da culpa disso está no ensino ruim que gera todos os anos milhões de novos analfabetos funcionais. Mas a culpa não reside só nos outros. Por isso, estude, prepare-se, evolua. Comunicar-se melhor, decentemente, pode ser a chave pro seu sucesso pessoal e profissional. Resumindo, não fale baixo e desajeitadamente quando outras coisas podem estar atrapalhando a audição daquele com quem você está conversando. Não assassine a coerência e seja claro com o que você quer dizer. Confie em mim. Dessa forma, o mundo vai ficar bem menos surdinho à sua volta. Por falar em comunicar, comunico que o Papo Nerd está ganhando dois novos quadros. Os subgêneros degenerados e o por falar em sci-fi. No primeiro, vamos falar sobre filmes, séries, animações e todo o resto que mais a gente vai conseguir conversar com eles a respeito dos temas em si do que do gênero como a gente está acostumado a ver se eles são cômicos, dramáticos ou por aí vai. Curte filmes de ninjas? De piratas? Filmes pé na estrada? Nós vamos dar a eles um espaço pra serem comentados aqui no programa. E o segundo? Bom, se você assiste aqui no canal também, na tela especial franquias, você sabe que num curto espaço nem sempre dá tempo da gente destrinchar todos os assuntos como eles merecem, do jeito que o nerd gosta. Então, basicamente, esse espaço vai ser um espaço onde a gente vai conseguir tratar essas coisas mais a fundo, pegar partes dos temas e lidar com eles de uma forma mais legal, mais abrangente, descendo mais até onde a alma da coisa realmente mora. Fique de olho. Esses quadros devem sair numa versão extra do Papo Nerd. Mais informações em breve. E vocês? Se sentem surdos de vez em quando? Já tiveram que concordar com alguém só por educação? Como é que isso afeta vocês? Dê um joinha se curtiu o vídeo e compartilhe com os amigos. Deixe nos comentários suas críticas, sugestões de temas ou elogios. Assine o canal para estar sempre ligado nos meus lançamentos. Para nos seguir no Facebook, o link está na descrição do vídeo. O Papo Nerd vai ao ar toda segunda-feira ou meio-dia. Quer assistir mais? É só clicar no box. Um forte abraço! Até mais!